O nosso trabalho é segurar tantos dinossauros do Islã como nós possamos Nós precisamos relocar, rehabilitar e liberá-los E a verdade é que nós estamos... Vai vir entrar aqui de novo? Vai vir aqui de novo Fala galera, fala galera, tudo tranquilo com vocês Aqui fala, é o Lucas trazendo mais um vídeo para o canal E bom, voltei e voltei de volta aqui com a nossa série aqui do Jurassic World, o jogo E eu coloquei aquele negócio que vocês estavam pedindo muito Que era a nossa área de visitantes Pegou aqui muito espaço de herbívoros Mas como vocês sabem, nós bloqueamos essa área aqui Que é quando não tiver capacidade máxima em um parque Se a capacidade do parque é antiga, você não pode instalar mais criaturas Transfira as para cá, o depósito do espécie para ganhar espaço Porém elas ficarão necessárias e não gerem moedas E por que eu voltei com esse jogo? Tem muito tempo que eu não trago esse jogo para cá E temos alguns objetivos Que são algumas missões aqui do jogo Que eu acho que eu tenho duas, se eu não me engano Deixa eu vir aqui Vamos lá Nossa, claro Dois, onze, caraca, quase indo para doze Muita gente não gosta de trocar isso Mas é muito bom, tá gente? É muito bom Nossa, é melhor demais da conta do que parece Deixa eu ver aqui Isso aqui eu não vou trocar Um milhão e dois e quarenta e três Nem a pau Eu vou trocar Eu não preciso muito de galimimo mesmo Porque ele não traz muita coisa para o parque Apesar desse parque está um pouco mais organizado do que na série passada Está muito mais tranquilo E também vocês falaram em certos vídeos Para mim investir em todos os meus dinossauros Mas eu vi um comentário em específico Que era para eu investir mais nos lendários E é muito bom, tá? Nos lendários é super raro É exatamente isso Duas missões para fazer Bom Tem um gerador de energia Com bônus de cinco por cento ou mais Um gerador de energia Eu tenho esse gerador? Tenho, ó Vamos colocar aqui para poder fazer a missão Agora, cadê? Aqui, ó Ele aumenta quatro por cento É muito bom Vou colocá-lo aqui E vou pegar essa fonte que aumenta um por cento Que aí vai ficar cinco por cento Boa, procuramos a missão Colete sete de moedas de gerador de energia Para ele gerar bastante moedas Ele tem que ficar aqui com cinco por cento Então Essa missão não vai dar para concluir hoje É, então vamos focar aqui nas outras missões, ó Porque tem outra aqui desse cara, ó Como eu já concluí duas partes Só falta uma Tenha três construções com bônus de cinco por cento Só falta mais uma Eu vou pegar Essa estação Solar Com bônus de cinco por cento Beleza Eu não posso tirar nada dali Então eu vou ter que comprar mesmo Aqui algumas coisas Temos aqui essas torres de insigna Eu já vou colocar Aqui, ó Esse aqui já dá cinco por cento, ó E missão concluída E passamos de nível Eu vou passar isso aqui Bem rapidinho Para vocês Não, bem devagar Para vocês conseguirem ler Aí Nova expansão Sinal de batalha Liberar com ditossauro Não preciso do pelicano em mim Eu não preciso de dinossauros que eu já tenho no level 40 Eu vou expandir Para cá Até Isso aqui tudo Estiver expandido Enlinhado aqui Que aí eu vou continuar A expansão geral Então eu vou expandir aqui Em breve eu vou poder acelerar esse processo tranquilamente Já temos outra missão aqui para fazer Como está no helioporto Eu tenho Um helioporto Não, está instalando Pronto Um helioporto É meio que uma unidade de contenção Que aparece no filme Nossa Temos duas novas expansão Caramba Então Eu vou expandir Aqui E continuar As nossas buscas E como eu estava dizendo Temos aqui Né Parece com uma unidade de contenção 10 o'clock By the birdcage É meio que uma unidade de contenção 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 E aí Ele realmente parece muito Com a unidade de co... Outra área para expandir? O que está acontecendo? Eu vou expandir, eu vou aproveitar Tem outra? Não, agora acabou Caramba Contra a área de... Vai ver, foi no nível 30, 31 e agora 32 Que eu acho que eu não expandi Caramba, que susto Mas bom, temos aqui Uma unidade Temos duas clés aqui Para... Livro de anfíbios Isso aqui é com o tempo, tá? 7 mil, isso aqui vai demorar um pouquinho Então agora vamos aqui para As nossas batalhas Está ocorrendo um evento É... Sobre o... Aquático Mas eu não vou participar porque Eu não estou com muitas coisas aquáticas E também aquáticos não me interessam no momento Meu Deus O jogo Bugou Nossa Mano, está bugaço Eu não estou conseguindo Entrar Deu piripaque Está igual o piripaque do Chaves Ninguém resolve Só com a água de... Só com o balde de água Mas se eu jogar a água Já era o meu celular Mas aproveitando que O jogo bugou Eu tenho algumas coisinhas Para falar com vocês Para esses youtubers E também alguns jogadores aí Que tem Jurassic World Evolution Eu, por exemplo Um dia eu vou ganhar Trazer uma série para o canal assim Que lançou uma DLC Uma atualização Uma atualização Não lançou ainda Vai lançar acho que 18 de julho Não lembro direito Vamos agora colocar aqui E vamos ouvir Como que é Está em inglês Mas vai ter Vai dar para ter uma noção Ok Aqui é o plano Este é um santuário É um paradis construído para suportar E sustentar Múltiplas espécies Bom O que podemos observar Nessa atualização Bom Vemos aí um herbívoro Chamado Euplocelatus Eu não sei falar O nome dele Temos aí Um carnívoro Chamado Albertossauro Um carnívoro Que muitos Estavam esperando Não tinha No Jurassic World Evolution O Euplocelopus Que é esse herbívoro Que acabei de pesquisar E esse outro aqui Bem aqui no cantinho Que é um herbívoro Também Mas não dá Para poder enxergar O nome dele Mas também Essa atualização Parece que Ser uma das melhores Porque antes disso Lançou uma DLC Com um pacote Desculpe Um pacote Do Cretáceo Que lançou O Cárcaradotossauro E alguns outros Dinossauros Incluindo O Dragnoros E também Um dinossaurinho Lá que Eu não lembro muito o nome Mas vamos continuar Aqui com o vídeo Nosso trabalho É de garantir Muitos dinossauros Do Isla Nublar Que nós possamos Nós precisamos Relocatar Rehabilitar E Releitar E A verdade é Oi Você foi lá Arrumar seu dente Ainda não Vou daqui a pouco É hoje Não esquece não Vai vir entrar aqui de novo Vai vir aqui O que essa atualização Está querendo dizer Bom É Sobre O É sobre Que agora vai ter Um vulcão Na ilha Nublar Como teve no filme Jurassic World 2 Sem spoiler E O que vai ocorrer Vão ter Uma trilha Se eu não me engano Para vocês conseguirem Salvar Os dinossauros Da ilha Nublar Beleza Então Assim Eu estou muito ansioso Todos estão E vai ser Uma delícia Muito da hora Mas Bom pessoal O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Tenham se divertido Desculpa esse contratempo Do Jurassic World E acabaram de entrar aqui No meu cenário Onde eu gravo Mas não tem problema Beleza Então valeu Até mais E tchau tchau